Daqui o posto de comando, do movimento das forças armadas. As forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa em sentido de recolherem das suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente associada por qualquer acidente pessoal, para o qual apelamos o bom senso dos comandantes das forças neutralizadas do sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas, tal como, conforme, além da desnecessidade, desnecessário a sua apelhante, poderá conduzir certos pressurizos individuais que, ao ultimo, tem a voluntaria e criaram diversões entre os portugueses, o que há a evitar a todo custo. Não obstêm a expressão e preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. apelamos para o espírito criativo e principal da classe média e médica esperando pela sua ocorrência dos hospitais no fim de prestar a sua habitual cooperação que se deseja sinceramente desnecessária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.